Nóis puxa a caneta enjoada A mão tá pesada, dispara no pente Só boa com a rapaziada Os menina é bom lançar a própria vertente Churras chama só as gata A fiel do lado geral tá presente Bico remove no tapa Não entra comédia, só gente da gente Quatro horas da manhã Não para pra respirar Pula alto falando que o pai é zika Cem horas pra acabar Na praia do Guarujá Com uma monstra monavona Que que significa? Quatro horas da manhã Não para pra respirar Pula alto falando que o pai é zika Cem horas pra acabar Na vista da beira Com uma monstra monavona Que que significa? Qual foi? Mulher que tá lento raro Tá lento raro Tá lento raro No mundo de incertezas Equilíbrio bem ou mal Tamo parando tudo por SP capital A M grita faz os bico passa mal Tá tudo tranquilo Tá tudo legal Tá tudo tranquilo Tá tudo legal Tá tudo tranquilo Tá tudo irmão Yeah Tá tudo tranquilo Tá tudo legal Tá tudo legal Mas puxa a caneta enjoada A mão tá pesada Disparando bem Só coloca a rapaziada Os menino ebola Sua própria pertente Juve chama suas gata Afia o do lado geral da presente Bico remove no tapa Não entra comédia Só gente da gente Quatro horas da manhã Não para pra respirar Pula alto falando que o pai é zika